Seguindo ainda com notícias do sul do estado, no dia 4 de junho será ativado na rodovia MG 459 na cidade de Monte Sião o pedágio sem cancela. Saiba como ele vai funcionar com o repórter João Vítor Emanuel. O primeiro pórtico de pedágio sem cancela de Minas Gerais, localizado na rodovia MG 459 em Monte Sião, no sul de Minas, começará a funcionar a partir da próxima terça-feira, 4 de junho. O sistema é chamado de Free Flow e funciona como uma cobrança eletrônica automática da tarifa. Com esse método, o fluxo de veículos é contínuo, sem a necessidade de paradas durante o percurso. O sistema Free Flow é capaz de identificar a placa e as características do veículo, sem a necessidade de parar ou mesmo reduzir a velocidade. Os sensores localizados nas estruturas do pórtico conseguem identificar os veículos e funcionam até mesmo em situações de baixa visibilidade, como neblina, período noturno e no acostamento. Para quem já tem a tag de pedágio automático, o lançamento da cobrança será feito na fatura do serviço, como já ocorre hoje. Quem não tem nenhuma tag, será identificado pela placa e terá 15 dias para fazer o pagamento. Será possível quitar a tarifa de forma online, no site ou no aplicativo da concessionária, ou de forma presencial, em tótens ou praças físicas de pedágio. No formato digital, o pagamento pode ser feito no site ou aplicativo EPR Pedágio Sem Cancela, disponível na versão Android e iOS. Se o usuário optar pelo cadastro no site ou app, ele receberá alerta a cada passagem pelo pórtico para acompanhar sua rotina. Além disso, também é possível pagar em dinheiro ou cartão em qualquer uma das demais sete praças de pedágio em operação. Caso a tarifa não seja paga em até 15 dias, será considerada evasão de pedágio. O proprietário do veículo receberá multa de R$ 195,23, sendo este valor repassado ao governo do estado. Também serão aplicados cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação